Estamos ao vivo? Olá, boa noite! Estava com saudade de vir aqui falar com vocês. Já vou deixar aqui a informação de que começa a semana que vem a nova temporada do E aí, bicho! E o nosso entrevistado já chegou aqui. Não, é aqui, né? Vamos ver. Hoje a gente vai falar de um ano da lei sanção que foi aprovada no dia 30 de setembro de 2020 e o nosso convidado já tá aí, Robson Nassaro. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Me ouve bem? Tá ótimo, tá ótimo. Então, beleza. Bom, então deixa eu só fazer aqui uma apresentação. O Robson Nassaro é doutor em ciências policiais, pesquisador da teoria do NINC, que relaciona maus tratos aos animais com violência contra pessoas. Ele estuda essa relação há 20 anos. Tem um livro que fala justamente disso, maus tratos aos animais e violência contra pessoas. E ele esteve na Polícia Militar por mais de 30 anos. Em 24, não é isso, Robson? Na Polícia Ambiental. Então, experiência que não falta, né? E acompanhou muito de perto essa mudança, essa alteração na lei, especificamente para cães e gatos. Então, a gente vai dar uma entendida do que aconteceu em um ano. Já deixo a pergunta aqui se a gente evoluiu, se a lei realmente saiu do papel. Mas a gente recebeu aqui algumas perguntas que a gente vai responder, porque é uma pergunta recorrente, né? Como que eu denuncio maus tratos? A lei alterou alguma coisa? Mas espera, a gente já responde isso. Vamos começar primeiro falando da lei em si. Ela tirou aquela pena mais branda e endureceu. Isso fez diferença nesse um ano de lei e sanção em vigor? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer de coração e também cumprimentar todos que estão participando dessa live. A minha primeira, então, se eu fizer alguma gafe aqui, já peço desculpa. Enfim, eu vou só ler rapidinho, Sabrina, para quem está ouvindo entender. Porque, aparentemente, é uma mudança muito simples. Eu só estou mudando a pena, que antes era de três meses a um ano de detenção, para dois anos a cinco anos de reclusão. Para as pessoas, isso parece uma coisa comum. Tudo bem, estou aumentando a pena. Mas quais os reflexos que isso trouxe na prática, no dia a dia, e tentar falar assim de uma forma menos jurídica possível? Ok? Então, assim, o que aconteceu foi uma inclusão, no artigo 32, de um parágrafo que aumentou para cães e gatos, a pena para os maus tratos aos animais. Então, de dois a cinco anos, para dois a cinco anos de reclusão. Então, que avanço será que isso pode gerar? Por que será que o Rob está falando que é um avanço enorme? Porque, antes, pessoal, nós temos no Brasil a Lei 9.099, que é a lei que trata dos crimes de menor potencial ofensivo. Essa lei foi feita para casos menores, casos pequenos, em que a ideia não é impor uma pena de restrição de liberdade, deixar uma pessoa presa, é dar um puxão de orelha. Acontece que, pelas pesquisas, que não só eu, mas muitos pesquisadores fazem, a ocorrência de maus tratos é uma ocorrência muito, muito complexa, e que, por trás dela, indica uma família degradada e o animal acaba sendo um vetor. Então, quando tem um animal maltratado, as pessoas também podem estar sendo maltratadas, violência doméstica, estupros, questão de evolução de um pequeno crime para um grande crime. Então, não é uma situação qualquer. Então, quando a Lei de Crimes Ambientais, lá em 1998, diz que os crimes de maus tratos teriam uma pena de três meses a um ano de detenção, ela acabou absorvendo como se esse crime fosse de menor potencial ofensivo. E aí, o que estava gerando? Cestas básicas. Então, a pessoa matava um monte de cachorro, provocava um monte de crimes de violência doméstica em casa, que acabam sendo uma coisa vinculada à outra, pelas pesquisas do link, e ele saía de lá simplesmente com uma cesta básica para pagar. Aí, fala, nossa, mas o que tem de diferença, então, com o aumento da pena? Bom, quando aumentou para dois a cinco anos de reclusão, não cabe mais aqueles procedimentos singelos que todo mundo já ouviu falar, que é a elaboração de um TC. Sabrina, deixa eu explicar um pouquinho a atividade. Você imagina, eu sou um policial, eu vou atender uma ocorrência, né? É, na verdade, você fez uma coluna no Iaibixo, deixo aqui também o convite, www.aibixo.com.br, em que você analisa mais detalhadamente. Agora, eu anotei ali da sua coluna pontos que avançamos. Então, a lei de sanção saiu no papel? Sim, saiu. Ela fez diferença? Sim, fez. Em que medida e em que ponto? E aí, na sua coluna, você coloca que a gente teve uma sensação de menos impunidade. E aí, dos dois lados, né? Por parte do policial e também por parte da população. Levantamento seu, com base em dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, esse levantamento mostra um aumento de ocorrências em 74% nesse um ano de lei de sanção aqui em São Paulo, no Estado. Minha pergunta é, as pessoas denunciaram mais ou foram mais casos de violência? Então, é o que eu estava tentando explicar, assim. Para a gente poder entender os avanços, precisava entender um pouquinho que essa sensação de impunidade está sendo reduzida. Como policial, como é que era? Como é que era para você? Então, como polícia, como é que era? A gente ia atender a ocorrência, o cidadão tinha feito aquela atrocidade com os animais, levava o cidadão... O cidadão é até a delegacia de polícia, o infrator, o delegado fazia o tecer, ele não poderia manter esse infrator preso, ele era liberado imediatamente, ia ao fórum, o promotor de justiça não podia pedir uma condenação, porque estava subordinada à lei de menor potencial ofensivo, então ele só propunha uma sanção de não restrição de liberdade, então, cesta básica, horas de prestação à comunidade, enfim, e ele pagava isso e voltava para casa. E muitas vezes com o próprio animal, então, falando de masofilia, ele continuava estuprando cachorro, né? Então, assim, eram situações... Travou novamente. Bom, então, ele está relatando aqui que antes, uma cesta básica, voltava para casa, é isso que você estava dizendo, voltava para casa rapidamente, tem até a frase de que o suspeito, o acusado, ia embora antes mesmo do distrito policial, do que quem tinha feito a detenção, né? De quem tinha prendido aquela pessoa. E o animal voltava, ou seja, ele ficava sujeito, inclusive, talvez, a uma violência ainda maior, né? Por raiva, por sentimentos desse tipo, da pessoa ter sido exposta, está aqui com um problema na conexão do Hobbes. Bom, enquanto vai ajustando, vou citar mais aqui alguns pontos. No episódio 6 do Iaibixo, ele já volta. No episódio 6 do Iaibixo, eu deixo aqui o convite, ele... O Hobbes Nassaro explica, logo lá no começo do canal, ele explica a teoria do link em detalhe, e por que a violência animal é tão importante ser avaliada, inclusive por quem não tem essa conexão com os animais. Mas por quê? Porque é uma bandeira vermelha, esse é o termo que é utilizado, porque pode ser também uma violência dentro de casa com os mais vulneráveis. O animal fica vulnerável à pessoa, mas não só, criança, mulheres, idosos. Então, a violência contra o animal é um sinal de que outras violências podem estar ocorrendo naquele ambiente. Vamos lá. Volta, Hobbes. Espera aí. Acho que volta. Está vindo, né? Bom, a gente teve, então, um ano, e aí... Bom, eu já ia falar dos dados, né, que a diferença foi muito nesse um ano, na sua análise, de cães e gatos, né? Então, aumentou muito. Mas tem ali, na sua análise, outros animais. E aí, eu também queria que a gente ouvisse um pouquinho, te ouvisse um pouquinho sobre isso. Por que que eles permaneceram na mesma faixa? Não houve aumento de registro? Só voltar um pouquinho. Então, aquela sensação... Desculpa, eu perdi um pouquinho o sinal, mas eu ouvi o que você estava falando. A conexão está ruim com ele. Está ruim? Está ruim o sinal? Está, mas agora voltou. Vamos lá. Vamos tentar. Então, vamos tentar. Eu tirei aqui todo o 4G. Então, na verdade, é o seguinte. Aquela sensação de impunidade, aparentemente, não existe mais, Sabrina. Por quê? Porque tanto o policial percebe que, de fato, a pessoa que será conduzida permanecerá presa até a audiência de custódia, responderá, de fato, a um processo de crime, terá que contratar um advogado e vai para a vara criminal. Ela não vai mais ficar numa vara do juizado especial. É como se ele tivesse feito uma coisa administrativa. Não, ele cometeu um crime. Então, a sensação de impunidade parece que está reduzindo. Tanto é que já tem, inclusive, várias condenações há cinco anos, há seis anos, há quatro anos de reclusão com o início da pena em regime fechado. Então, ótimo. Sensação de impunidade diminuindo. Eu fiz uma análise dos dados da Polícia Militar para tentar entender se, nesse período da lei sanção, a gente pode perceber nos números alguma variação. E, olha, foi muito interessante porque exatamente as ocorrências que mais aumentaram do período de 2019 até o período de 2021 são as ocorrências envolvendo cães e gatos. E aí a gente podia falar, pô, mas será que não é porque as pessoas estavam em casa por conta da pandemia? Sim. Mas, quando eu analisei em 2019, já tinha a pandemia. E, em 2020 para 2021, teve um aumento de 74% nas ocorrências de cães e gatos. Então, assim, óbvio, nenhuma pessoa que trabalha com estatística pode afirmar nesse contexto tão complexo que foi... Você está me ouvindo? Está sim. Isso. Nenhuma pessoa que trabalha estatística consegue afirmar nesse ambiente complexo que foi a lei sanção que provocou. Mas eu tenho a perspectiva que sim, porque a ocorrência que mais aumentou dentro de uma média que foi comum de aumento... Uma média comum de ocorrência que mais aumentou foi de cães e gatos. Quase dobrou. Dobrou, não é? Quase dobrou. 74%. Então, acredito que a lei sanção traz essa sensação de menor impunidade e as pessoas estão se sentindo motivadas a denunciar. Graças a Deus. O que mudou em relação à apreensão do animal? Então, é que essa inclusão diz lá que o animal não permanecerá com o criminoso. Então, não só os policiais, mas outras pessoas que atendiam esse tipo de ocorrência tinham receio de retirar esses animais e depois ainda ter que devolvê-los e ainda responder por isso. Então, a lei deixou bem clara. Se você detecta uma situação de maus tratos que é clara ou você tem um médico veterinário que diz de fato isso é claro, o que acontece esse animal será retirado imediatamente. É claro, Sabrina, nós não estamos trabalhando num ambiente perfeito. Retirar o animal significa ter como transportar, ter um veterinário para atender, ter para onde destinar. Hoje, nós dependemos do Estado 100% das ONGs, das organizações de proteção animal. Graças a Deus que elas ajudam. Mas, penso que até por conta da pena, por conta de uma série de situações que a pena está provocando, ela vai exigir melhor aparelhimento do Estado, vai exigir médicos veterinários que possam dar laudos, porque para a gente condenar alguém, a gente precisa ter um laudo de verdade, um parecer, dizendo que, de fato, aqueles maus tratos aconteceram. A polícia vai ter que ter estrutura para onde levar os animais de forma, uma estrutura pública. Então, assim, eu acredito que a lei nesse sentido só está trazendo avanços. Queria já começar com uma pergunta sobre isso. Aqui em São Paulo, alguns casos, principalmente que vão muito para as redes sociais, de animais que são retirados e isso aqui é configurado maus tratos. E aí a pessoa fala, não, eu só sou humilde, eu só não tenho uma casa maravilhosa. E aí, se não tem um médico veterinário ali junto, como é que fica essa situação? Porque muita gente está dizendo que há um racismo, há um preconceito naquele momento contra quem é mais pobre de dar retirada dos animais. E aí, de novo, para não entrar no limbo do que a gente sabe que é complexo, onde que você caracteriza que é monstrato, onde que não, onde há má fé e de repente era aquele momento que aquele espaço estava sujo. Como é que tem sido isso? Inclusive, conversando com seus colegas, como é que tem sido isso na prática? Olha, Sabrina, com a parceria da Universidade Federal do Paraná, nós desenvolvemos um protocolo Fica curiosa. Esse protocolo de atendimentos, ele reduz a subjetividade do atendimento policial. Perfeito. Quando a gente olha na lei lá, ferir e mutilar, que são duas condutas, isso me parece muito óbvio, ferir e mutilar. Agora, quando fala abusar e maltratar, são condutas que exigem um parecer adequado. Então, esse protocolo que foi elaborado pela Universidade Federal do Paraná e que contou com o apoio da Polícia Ambiental, porque em São Paulo ela aplica esse protocolo, ele cria uma ferramenta de score e que baseia nas liberdades. O animal tem que ter espaço, o animal tem que ter alimentação, o animal tem que estar livre de sofrimento, tem que ter todas essas características. Então, assim, reduz o nível de subjetividade. O fato da pessoa ser humilde não significa que ela possa tratar mal o animal dela. Tem um monte de gente, tem um monte de cachorro na favela, na comunidade, e que tratam como membro da sua família, como quase 99% das pessoas. Então, assim, quando há maus tratos a gente consegue perceber e isso não é questão de poder ou não poder. Até porque, por exemplo, na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, você tem... Pergunta aqui da Yara, como travou um pouquinho, já vou aproveitar. Existe algum tipo de pesquisa? Você já fez algum levantamento sobre se alguma classe social tem mais ocorrência de maus tratos animal? O que eu pude, o que eu posso afirmar é que quem tem menos educação formal são as pessoas que mais cometem crimes de maus tratos aos animais. Não que isso seja uma regra, mas a gente sabe que o acesso à educação para as pessoas com menor poder aquisitivo, elas têm menos acesso à educação. Então, assim, não vou vincular uma coisa à outra, mas é natural que quem... Que por uma questão de informação isso acabe acontecendo. A pessoa, talvez, ignorante naquele assunto, né? Sim. Queria te perguntar sobre, que foi uma questão levantada aqui, sobre, ah, mas o sistema prisional já é tão complexo, você vai colocar mais gente lá e aí o cara que só batia, entre aspas, só, em alguém, de repente, em algum cachorro, algum gato, de repente sai com uma escola do crime, como se diz. Não tem saídas alternativas para esse cenário? Então, o problema é que, assim, as alternativas que foram postas até agora não funcionaram. Simples assim, dizer que a pessoa mata 25 cachorros, que nem aconteceu num dos... Acho que foi em Peruíbe. Ela teria uma pena de três meses a um ano de detenção. Hoje, ela teve uma pena de quatro, cinco anos de prisão. Você conseguiu acompanhar? 25 cachorros? Então, a pessoa matou 25 cachorros, maltratou 25... animais. Ela teria uma pena de até um ano de detenção. O que eu quis dizer é que, assim, tem que entender o crime de maus-tratos dos animais como um crime, um crime comum. Não precisa exagerar e dar mais atenção para ele do que outros. Ele é um crime, tem a sua complexidade e precisa ser atendido. E as penas têm que ser penas compatíveis com o crime. O regime prisional, porque senão, assim, a Lei nº 9.099 foi exatamente criada para tirar o esforço que estava sendo gerado o regime prisional para aquelas situações pequenas. Cortou. Então, o que eu estava dizendo... Nossa, está difícil, né? Está difícil, mas vamos lá que é importante. Vamos lá. O que eu quis dizer é que a Lei nº 9.099 foi exatamente criada para tirar o esforço de crimes menores, situações menores do regime prisional tradicional. Só que aí eles colocaram um monte de crimes que não poderiam ter colocado. Esse crime é muito complexo. Olha, o Brasil é um dos países que tem mais quantidade de feminicídio e de violência doméstica do mundo. Então, esse tipo de ocorrência, ela deve ser atendida porque ela pode minimizar, pode se detectar ocorrências que podem acontecer. A prevenção primária. Não dá para dizer, ah, então, eu vou dar uma pena alternativa. Isso é o que a gente vem fazendo desde 1998. Resolveu, não. Muita gente está praticando maus-tratos dos animais. Precisa ter uma pena compatível. para onde a gente vai? Qual o caminho que esse primeiro ano nos aponta? Na sua coluna, você diz assim, lei sanção, precisamos avançar. Para onde? Precisa avançar para as outras espécies. Por exemplo, até escrevi, teve uma ocorrência recente com a apreensão de 125 filhotes de papagaio. 125. Então, provavelmente, ou mataram a mãe, ou pegaram os filhotes, enfim, foram juntando tudo. Essa pessoa vai ter uma pena quando muito de um ano de detenção. Ou seja, vai pagar uma cesta básica. Por quê? Porque para essa espécie, tráfico de animais, não entra a lei sanção. Então, eu acredito que é muito importante evoluir, porque a sensação de impunidade ao tráfico de animais, por exemplo, é muito grande. A pessoa simplesmente não faz nada. Tanto é que é muito comum, eu mesmo já aprendi, é mesmo... Alô? Alô? Eu mesmo já aprendi muito tráfico de animais. Muitas pessoas, mais uma vez, que estavam traficando animais. Ou seja, o crime compensa, precisa ter uma pena severa, senão vai continuar acontecendo. Por isso que eu falei no final da coluna, avança a sanção. Avança para os animais, para as outras espécies também, porque parece que... Agora, não tem uma dificuldade, claro, por exemplo, em relação à produção de animais para comer? Você mata o animal para alimentação. Isso não poderia ser um conflito? e por isso que tem uma dificuldade de avançar? Já que não sei com a micão e gato, fica muito claro aqui nesse sentido. Mas, quando você leva para um outro cenário, esse pode ser um obstáculo? Olha, é um obstáculo para aprovação. Tanto é que, no princípio, a proposta de lei era expandir para todos os animais. Mas aí entra a história dos animais de produção e aí tem um setor de produção que entende que isso pode gerar muita subjetividade. Eu, na minha carreira, Sabrina, eu procurei, aqui falo com o maior respeito a todas as pessoas, eu procurei ser muito voltado à lei. Então, se a gente quer alguma mudança da lei, eu não posso esperar, eu tenho que provocar a mudança da lei, eu não posso imaginar. Então, assim, poderia gerar um conflito? Pode gerar um conflito. Quando que não vai ter conflito? Quando você muda a lei. até lá, então, os nossos representantes da sociedade que vão definir. Eu acho que, assim, um avanço absurdo cão e gato. Por que não ampliar para outras espécies? Por exemplo, você falar que vai abater um porco hoje, como se abate normalmente em qualquer lugar, enfiando uma faca no coração, com tantos métodos alternativos e, entre aspas, humanitário. Então, tem que ser avaliado isso. Agora, existe um receio, tem discussão, tem preocupação. Eu acho que, assim, nós temos que continuar avançando, continuar sensibilizando os nossos representantes legais, porque, de fato, a gente percebe boas mudanças. também é, talvez, um papel da mídia que é divulgar, né? Falar, olha, isso tem acontecido, a pessoa foi condenada, qual é? Porque, na jurisprudência, que isso, na sua coluna também foi dito, pode ajudar em termos jurídicos, mas fica restrito a quem trabalha com direito e, normalmente, direito nessa área. Agora, a população, em geral, ainda pouco sabe, né? E, às vezes, até fica surpresa. Ah, como assim? Vai ficar preso porque bateu um cachorro? Só que, quando a gente vê imagens, a gente fica bastante chocado, né? Isso aí, normalmente, acaba sendo um sentimento generalizado. Então, que discussão, na prática, para isso ser alterado, e de forma equilibrada com a sociedade seria o caminho? É um trabalho só no Congresso? Não, assim, eu acho que a imprensa teve um papel muito grande, eu estudo isso há muito tempo, depois que nós tivemos o caso lá da Camila de Moura, que matou um work child lá em Goiânia, o caso do Pudor Rossi, no Rio Grande do Sul, a imprensa percebeu que a sociedade é sensível a isso e começou a conversar sobre esse assunto e difundir esse assunto. Então, o papel da imprensa tem sido essencial e a sociedade percebendo que diminuiu a impunidade. A sociedade percebeu, né? Para mim, deu uma cortada. Isso, a sociedade percebeu. Isso, então, eu acho que o papel da imprensa e da sociedade tem sido essencial para fazer a questão avançar. Eu acho que é por isso, inclusive, que nós temos vários representantes que são eleitos por conta dessa pauta animal. Sempre esbarra na educação, diz aqui a Yara. Então, para a gente encerrar, a gente tem o que comemorar, mas tem muito trabalho a ser feito. Esse é o resumo da lei sanção e a gente tem que provocar mais mudanças. É isso, né, Robs? A expectativa é que essa lei sanção continue fazendo a diferença, que as pessoas se sintam sensibilizadas, que o Estado se sinta sensibilizado a atender a sua ocorrência por conta do reflexo, da importância dela, e que a lei sanção possa ser estendida para as outras espécies, com equilíbrio, com conhecimento, com apoio da academia, da ciência, mas, assim, em princípio, até onde eu posso avaliar, a lei sanção foi uma excelente medida adotada pela nossa sociedade e por me, seus representantes. Maravilha. Então, respondendo àquela pergunta de sempre, mas que me fizeram hoje novamente, a lei sanção fala sobre... Ah, tem uma dúvida que eu não te fiz. Todas essas ocorrências, um aumento de 74% aqui em São Paulo, de ocorrências de maus tratos aos animais, toda ocorrência é crime? Não, muito pelo contrário. Nós temos inúmeras ocorrências que é briga de vizinho. O cachorro late, o vizinho fica cansado, aí denuncia para a polícia e a polícia chegar lá e não é maus tratos. Eu até faço a observação. Existe um conhecimento mínimo que a gente tem que ter, para não demandar a polícia e fazer a polícia deslocar para uma situação que a gente acha... Aqui já tem uma pergunta, como é a dificuldade para entender maus tratos no caso de negligência. Nossa, muita gente escreve aqui para o canal, muita gente, não é pouca não, falando ah, o meu vizinho deixa o cachorro no sol, deixa o cachorro na chuva, está muito frio e o cachorro está aqui no portão ou não tem água, dá comida uma vez por dia e assim, é difícil. Então, a minha pergunta é, como você que se sensibiliza com a situação, o que você faz? Você pega e liga 190 ou faz o quê? Não, assim, se você confirma que essa situação é real e que ela não é natural, existe um exagero na forma de negligência, negligência, não dar comida, o cachorro ficar na chuva, ficar preso, etc., chamou a polícia, é um 90, é crime. Aí a polícia, se ela ficar com dúvida, o que ela vai fazer? Ela vai se apoiar a um veterinário. Se o veterinário falar, isso, o estado corporal, o estado psicológico, a questão X... Mas o veterinário está disponível? Tem sempre? Ou é sempre uma... Não, 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 Sabrina, isso aí é o grande dilema. A lei de sanção vai obrigar o estado a se aparelhar. A polícia se vale de veterinários voluntários. Não tem veterinário para o estado, para você... Às vezes, a gente pede para a zoonose, por exemplo, no município pequeno, a gente consegue um veterinário que vem. Mas, assim, é sempre um cuidado. Por isso que a polícia tem um trabalho completo. Mas como é que a gente fica? Por exemplo, o Renato aqui está falando o seguinte, e a venda de animais nas ruas. Isso não é crime? É crime. Aqui em São Paulo, com certeza. Porque na frente do Parque do Carmo, os bichos ficam em gaiolas e no sol. Aí você faz o seguinte, você fala, polícia, vem aqui. E aí a polícia fala, olha, eu estou aqui, eu estou constatando, não tem para onde levar, não tem quem fique. E aí a gente faz o quê? Ele volta para o dono, para aquela pessoa? Não, deixa eu só esclarecer uma coisa. O fato, assim, você tem uma regra, uma regra do município de São Paulo que impede a comercialização de animais na rua. Não significa que isso é crime. crime de maus-tratos. Isso pode ser uma infração administrativa só. Não é a venda. Às vezes você chega lá. Nesse caso, não é a venda, né? É porque é proibido a venda, porque é proibido a venda. Não é que isso seja maus-tratos. Eles estão na gaiola e isso pode agravar. Isso. É só a questão de não ter alvará porque ele está vendendo na rua e não tem nota fiscal. Essa é a infração. Não é um crime de maus-tratos. O crime de maus-tratos, ele é concreto. A pessoa só será condenada na justiça se ela tiver algum veterinário que diga, isso aqui é maus-tratos dos animais. não é só a percepção do policial. O policial, ele tem a percepção, chama o veterinário ou não, dependendo da situação, conduz a pessoa ao distrito e vai ter que ter prova para a pessoa ser condenada. O caso de pessoas comercializar animais na rua não significa que é maus-tratos. Em primeiro momento, é somente uma infração administrativa do município. Não é maus-tratos. Quais são as provas necessárias? É uma perícia do veterinário? Isso. O veterinário, ele vai ter que atestar. Isso é maus-tratos porque a lei diz quatro verbos, maltratar, ferir, mutilar e abusar. Ele vai ter que falar por conta dessas características, eu escrevo aqui que esse animal está maltratado, ele está machucado, ferido, está mutilado. E é isso. Sem isso, ninguém será preso. Essa prova é essencial porque o Estado, quando a pessoa vai responder com a sua liberdade, o Estado tem que provar que ele fez aquilo. Autoria e materialidade. Sem isso, ele não será condenado. Entendi. Agora, se for atender a ocorrência e não tiver um veterinário junto, você segue. Qual que é o passo a passo? Alguém perguntou aqui quem atesta maus-tratos do veterinário, tem que ter perícia. Olha, Mas, por exemplo, está sem água, está no sol, isso não é tortura. Quem que vai atestar? Então, aqui tem situações do fato, por exemplo, Sabrina, o fato do animal estar sem água. O policial vai lá, fala, põe água aí, ele toma água e o maltrato, entre aspas, está resolvido, com um mero puxão de orelha. Se isso for recorrente, ou o policial chega lá, o animal está caquete. Mas como é que está hoje? Você chama a polícia, como é que funciona isso? Quem que atesta na hora, na hora da ocorrência? Se o policial tiver percepção que aquela é uma situação de maus-tratos, ele vai permanecer lá até arrumar um veterinário. E isso pode demorar um tempão. Por isso que as pessoas precisam ter percepção quando chamam a polícia, porque ele vai permanecer lá o tempo necessário para poder resolver essa ocorrência. Ele vai atrás de um veterinário. Sem isso, ele não tem como resolver a ocorrência. Ela não vai ficar aberta. Entendeu? E a história das imagens? Ah, o meu vizinho ou estou filmando aqui? Então, tudo isso pode servir de prova, mas o fato do vizinho filmar não significa que, por si só, isso é maus-tratos. Vai ter que ter um veterinário que vai falar, conforme esse vídeo, não é? Eu entendo, quer dizer, é uma situação muito clara. O pudor roste, não sei se vocês lembram da sua ocorrência, a mãe estava com um filhinho de colo e outro de mão chutando um pudor. É complexo, né? Isso aí, assim, por si só, isso já é maus-tratos. Mas o promotor de justiça, ele vai pedir um parecer de um veterinário para robustecer as provas para ele poder processar a pessoa. Sem isso, é muito complicado. E terá muito cuidado na hora de denunciar uma pessoa dessa se não tiver um parecer, porque fica frágil, e aí o juiz não vai condenar. Por isso que, na minha coluna, eu disse que as provas serão melhor tomadas, mais robustas, com a presença de veterinário, o Estado precisará se aparelhar, vai ter que contratar veterinário, porque senão nós não conseguimos dar continuidade à apuração desse crime. Vou te fazer essa pergunta, porque o deputado Ricardo Isar está aqui na live, e eu queria muito entrevistar novamente o deputado, porque aquela lei animal não é coisa, está dando uma polêmica tremenda, a gente ia fazer, inclusive, uma discussão com a deputada Carla Zambelli e a Luísa Mel, que realmente fizeram um desafio, uma outra, acabou que não aconteceu, está aqui o convite, se acontecer, eu posso mediar, porque realmente é de interesse geral, porque essa lei realmente é muito relevante e merece discussão. Agora, o deputado pergunta aqui sobre a questão de crime, a não comprovação da origem do animal, isso pode configurar uma situação, assim, de maus-tratos, entra na lei de crime ambiental? Então, se a preocupação é tentar vincular a não comprovação à produção de filhotes por matrizes, precisaria ter algo muito específico na lei. Normalmente, há muita dificuldade de fazer uma coisa como essa, porque o direito penal é concreto, ele não se supõe. Então, para eu poder condenar o promotor, promover o processo e o juiz lá condenar a pessoa, eu tenho que ter prova cabal de autoria e materialidade. A autoria é esta pessoa cometeu este crime, a materialidade é este animal, este aqui, não um genérico, este aqui está maltratado. Então, essa que é a grande dificuldade. O que pode se colocar é que animal sem origem precisava ter, além de algum tipo de situação ou outra, uma sanção pecuniária muito grande. Sobre o ponto de vista penal, é complexo colocar isso, porque vai dar muita discussão. A falta de comprovação de origem, por si só, não significa que está maltratado. E se entrar no campo subjetivo, é pior ainda. Sobre o ponto de vista penal, raramente a pessoa será condenada. Então, eu penso que, teria que pensar muito bem nessa proposta porque ela tende a não ser aprovada por conta da teoria do direito penal. As denúncias online contra maus-tratos funcionam? Funcionam desde que a gente tem a perna para atender. As pessoas precisam entender que, como eu disse, tem muita denúncia e muita denúncia furada. Desculpa falar aqui. Não estou falando para não denunciar. Estou falando para se certificar um pouco. e usa isso como... É. Mas tem muito. A Polícia Militar de São Paulo, posso falar, trabalhei nela há tanto tempo, ela atende muitas ocorrências. Muitas ocorrências. Então, creio eu que é um canal de comunicação. É um canal que traga um pouco de materialidade, dá o endereço certinho, com o número da rua, etc. Tenta juntar uma imagem. Tudo isso incentiva e sensibiliza a autoridade para não acessar o caso mesmo. Vamos lá atender. E, às vezes, o policial consegue já se preparar. Ele consegue um veterinário que eu acompanhe na hora. Nem sempre isso é possível. Mas, quando a gente tem um pouquinho de antecedência, talvez seja melhor. É. Consegue se programar. Então, resumindo aqui, denúncia online funciona. Você tem uma denúncia para fazer, pode ligar para o 190, mas busque materialidade, busque registrar. E a gente tem que comemorar em um ano de lei e sanção. Avançamos. Mas tem muito para fazer. Resumir bem. Doutor Ricardo Izar, avança a sanção. Todas as leis viram polêmica. Animal, eu descobri fazendo o canal que não é. Eu pensei que eu ia falar de histórias diferentes, interessantes, mas é só polêmica, viu, Robson? Você sabe disso. Então, está bom. Eu agradeço a todos. Diga. Não, eu ia falar porque é da complexidade humana. Na verdade, tem muitos interesses. Interesse de produção, interesse de criação. E, assim, tem questão ideológica também. Então, assim, a gente precisa sempre entender que nós temos representantes. Os nossos representantes precisam ouvir as nossas expectativas. Quando nós tivermos representantes que pensem mais na questão animal, ela vai avançar mais. Por enquanto, nem todos os nossos representantes pensam assim, mas isso é uma questão de democracia. Temos que respeitar isso. Nós vamos chegar lá, tenho certeza. Robs, muito obrigada. Vou deixar a live salva. Quem quiser pode consultar tudo o que a gente conversou aqui. Te agradeço. E até a próxima. E para saber mais sobre todas as análises do Robs Nassaro, entra no site iaibicho.com.br, já tem colunas ali do Robs, a análise sobre esse aumento de 74% nas ocorrências de maus-tratos aos animais em São Paulo durante esse um ano da lei sanção e outros avanços na área lídica e também em outras áreas. Muito obrigada, Robs, e a todos. Um grande beijo a todos. Foi um prazer. Conte comigo. Prazer. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.